Pessoal, a gente está chegando no voo da Qatar Airways de Torra para Dubai Dubai é a capital não, né? A cidade das mais importantes do mundo, os Emirados Arabes do Mundo Olha essa câmera como é legal essa câmera aqui, mostra É a vista da visão dos pilotos, né? Está refletindo aí, mas acho que dá para vocês verem E aí Ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL